Cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Hoje a gente traz uma dica sobre a região integrada de desenvolvimento do DF em torno, a famosa RID-DF. Aqui na tela você vê o mapa dessa região, que é formada pelo Distrito Federal e por alguns municípios do Estado de Goiás e outros municípios do Estado de Minas Gerais. Essa região integrada de desenvolvimento é formada, portanto, pelos municípios que formam o entorno do DF. Aqui você vê que do Goiás você tem Abadiânia, Água Fria de Goiás, Cidade Ocidental, Alexânia, Corumbás, Padre Bernardo, Valparaíso, de Goiás, Vila Boa, depois você dá uma olhada mais apurada nesses municípios. E do Estado de Minas Gerais você tem três municípios, Unaí, Buritis e Cabeceira Grande. A RID tem cerca de 800 mil habitantes. Os municípios mais populosos da RID são Lusiânia, com mais de 170 mil habitantes, Águas Lindas de Goiás, com pouco menos de 160 mil habitantes, Valparaíso de Goiás, Novo Gama e Planaltina. Esses são os municípios mais populosos da RID. A concentração populacional desses municípios é explicada pela proximidade que eles têm de Brasília. A cidade mais distante de Brasília, fica a 58 quilômetros, é Lusiânia, que é uma cidade dormitória. Dentre esses mais populosos, a mais distante é Lusiânia. Então, são cidades dormitórias. O que justifica o crescimento populacional exagerado dessas cidades do entorno do Distrito Federal é a atratividade econômica que Brasília exerce. Brasília, por ser sede do poder público brasileiro, por ter um alto número de servidores públicos que detêm uma média salarial maior do que a média dos trabalhadores da iniciativa privada, e por terem a chamada estabilidade de emprego, acaba atraindo instituições econômicas, o comércio, o setor de serviços, e isso gera empregos e atrai a população de outros estados brasileiros, especialmente estados do Nordeste, para essa região do entorno. Essa região do entorno, portanto, fica bem populosa, uma população em que, em grande parte, trabalha dentro do Distrito Federal e volta para casa à noite somente para dormir. Há também muitos estudantes da RIDE que fazem viagens todos os dias para dentro do Distrito Federal em busca das escolas oferecidas pelo governo da capital. A gente ainda tem as áreas de atuação aqui na tela. A RIDE, essa região integrada, visa fortalecer a infraestrutura desses municípios que cercam o Distrito Federal, visa promover políticas de geração de emprego e renda, políticas de saneamento básico, o uso e o parcelamento do solo, a ocupação do solo, busca organizar essa ocupação, planejar essa ocupação, já que Brasília atrai tantos imigrantes, busca melhorar o sistema viário, o sistema de transporte, busca políticas de proteção ao meio ambiente, políticas de saúde e assistência social comuns, políticas de educação e cultura, e claro, combate à pobreza e segurança pública. Então, essas são as áreas de atuação fundamentais da RIDE. É uma região especial, uma região que fica em outros estados, Goiás e Minas Gerais. Esses estados compreendem que a dinâmica demográfica, populacional desse entorno não está relacionada à lógica desses estados. Goiás, por exemplo, é um estado de produção agropecuária. Esses municípios goianos que estão em torno do Distrito Federal não vivenciam essa realidade goiana agropecuária. Então, são municípios que cresceram, se tornaram superpopulosos em função da lógica econômica do Distrito Federal. E por isso, essa RIDE existe. Porque compreende-se que os municípios do entorno do Distrito Federal vivenciam uma dinâmica econômica diferente das dinâmicas dos seus próprios estados. Bem, assim, nós temos essa nova dica. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho